O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Escreva, curta e compartilhe. Então, pessoal, já estou pronta. A gente está indo agora na Catedral Baleia, Sem Bala de Deus, Ministério de Madureira. Hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro, em 2022. Eu estou cansada. Por mim não iria hoje, porém, é só terça, porque tem ponto nos dias que a gente está aqui. Só hoje tem ponto no Tempo Central, que é aquela catedral de espelho, de vidro. E aí eu quero mostrar para vocês. Por isso que eu estou me esforçando para ele. Eu estou me esforçando para ele. Agora a gente já chama o Uber. Vamos tirar a minha igreja e faço algumas imagens para vocês. Vamos lá? Pessoal, nós chegamos aqui, então, na Catedral Baleia, aqui em Brasília, que é a sede da Sem Mulher de Deus Madureira. Estão vendo o formato dela, toda de vidro. Fiquei com medo, não consegui mostrar, mas acho que dá para mostrar. Vocês estão ouvindo aí o window, a gente vai entrar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Agora vamos pedir o Uber pra voltar pro hotel. Vamos pedir um jantar. Está morrendo de nada. Muita hora de achar, né? Vai ter uma hora. Muita hora em chumas, né? Acabou o culto. Nós estamos aqui na frente da Catedral Baleia esperando o Uber. Estou surpresa. Tem a faculdade SCOM aqui, olha o tanto de cursos que tem ali Psicologia, Direito, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Radiologia, Gestão de Recursos Humanos, Psicopedagogia, Teologia e Gestão Hospitalar Muito interessante, gente, uma estrutura muito boa, gostei muito de ter vindo E vamos aguardar no Uber Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade, 2 Coríntios 13,8 Se inscreva, curta e compartilhe Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal Obrigado 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 Obrigado